Te falei que essa garota é malvada, é especialista e tira a braba na sentada Paga de santa, toda canhada tá chamando atenção com o barulho da quicada É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar